O novinha do Mandela Que tá pra que tá passando O novinha do Jacaré Que tá pra que tá passando O novinha do Arará Que tá pra que tá passando 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 Dá licença, dá licença Dá licença, abre o espaço Tô toda linda, produzida Vou dançar, dá me acabar Sou do bonde, do manguinho Dá licença, eu vou passar Que tá pra que tá passando Que tá pra que tá passando Tá recalcada comigo, não foge Pode, 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 pode Tá recalcada comigo, não foge Pode, 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 pode Toda linda, toda linda Toda linda, toda linda Toda linda, toda linda Toda linda, toda linda Dá licença, eu vou passar O Jacaré e o Manjá Que tá pra que tá passando O manguinho E aí, mano, Rick PGA Que tá passando Que tá passando Que tá passando Tô toda linda, produzida, vou dançada, me acabar Sou do bonde, do manguinho, dá licença, eu vou passar Tá recalcada comigo no fote, pode, 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 pode Tá recalcada comigo no fote, pode, pode, pode Toda linda, toda linda, toda linda, linda, toda linda, forbidden Dá licença, eu vou passar Que tá passando Ará 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 Dá licença, dá licença, dá licença, dá licença Pega pra trás, pega pra trás, senão a vida fica coita